Olá, meus amigos, muito bom dia. Tudo bem? Que a paz do Senhor esteja no seu coração e também na sua família. A nossa mensagem de hoje está baseada em Lucas 7 e também em Mateus capítulo 8. Quando a gente lê esses dois livros, esses dois capítulos, Deus nos leva a uma reflexão bem profunda a respeito da salvação, a respeito da graça e também da misericórdia. Você já parou para pensar que tanto no capítulo 7 de Lucas quanto no capítulo 8 de Mateus, Jesus encontrou no capítulo 7, no caso de Lucas, encontrou uma família totalmente destruída. Encontrou uma mulher viúva que estava chorando a perda do seu marido e também chorando a perda do seu único filho. A sua casa, o seu lar, desabou. E ela estava muito triste quando Jesus chegou e Jesus enxugou as suas lágrimas e disse, não chores. Em seguida, Jesus ressuscitou o filho dela, devolveu para ela e trouxe esperança outra vez para o seu coração. Quando você vai para Mateus 8, você encontra Jesus de frente com um leproso. Esse leproso estava no estágio terminal, estava em decomposição, estava morrendo. Quando ele se lançou aos pés de Jesus, Jesus o abraçou, tocou e disse, fica limpo. E ele ficou limpo imediatamente. E aquele testemunho impactou toda aquela região. Uma coisa chama a nossa atenção nessas duas histórias. É que Jesus, normalmente, quando se encontrava com alguém, com uma pessoa, essa pessoa estava num estágio bastante avançado do seu problema ou até mesmo da sua enfermidade. Eu citei dois casos, mas eu poderia citar, por exemplo, o caso daquela mulher que foi apanhada em adultério. Veja que Jesus encontrou-se com ela. Ela estava numa situação muito deplorável. Ela estava desmoralizada, ela estava totalmente destruída do ponto de vista emocional, espiritual e tinha sido abusada, literalmente. Foi assim que Jesus a encontrou. Você também lembra daquele outro paralítico, quando Jesus o encontrou no tanque de Betesda? Ele não andava há 38 anos. Sabe o que tudo isso nos ensina? Nos ensina que Jesus nos chama do jeito que nós estamos. Ele fala assim, vem a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, paralítico, você que está leproso, você que está sendo abusada por alguém, você que foi abusada por alguém, vem a mim, eu aliviarei você. Nessa manhã, Jesus chama você para tocar em você, curar suas feridas, aliviar sua dor e te dar esperança, paz e salvação. Deus te abençoe para isso. Amém. Deus te abençoe para você.